E o outro lado... Mano, isso é grande! Você é maluco para o camisa de futebol! Just lovers, bem-vindo de volta ao canal do Mr. Jerzy! Se vocês estão novos aqui, meu nome é Marcelo e minha paixão está falando sobre futebol e futebol de futebol. Falando sobre a paixão, este é um dos meus vídeos favoritos, porque eu vou falar sobre o meu clube favorito nunca. Sou Santista, sou um fã Santos e estou trazendo para vocês um novo futebol Santos. Vocês estão prontos? Vamos fazer isso agora! Agora, este é o futebol Santos FC 3rd de Santos feito por Umbro. Olhe isso, galera! Estou tão feliz que, finalmente, eu tive minhas mãos neste futebol, Marcos, um amigo meu. Muito obrigado por me ajudar! Ele trouxe este futebol do Brasil. Este futebol foi inspirado por algumas coisas. Deixe-me falar sobre este futebol lindo. Se segue o mesmo conceito do Santos Home and Away, que um dia eu vou fazer o vídeo para vocês também, então faça certeza de que vocês assistem. E, também, alguns jogadores incríveis Santos e os fãs, especialmente os fãs. Eu vou falar sobre os detalhes e vocês vão entender porquê. Veja isso! Vamos falar sobre alguns detalhes deste futebol. Basicamente, este é um tamanho grande, meu tamanho. Então, faça certeza de que vejam o vídeo todo o caminho, porque eu compro este futebol no final do vídeo e vocês vão ver como é fit. A cor do liked é nozinha brumada, com beijo vermelha, o detalhes brumada nos esponsores, na cor, e eu sei que ele parece varo, não é? Mesmo quando você vê o Santos jogando com este futebol, ele parece varo no sábado, mas é um bolo muito varo. Eu muito gosto! Tem alguns detalhes bonitos no gráfico também. Vamos falar do palácio deste futebol, que é o gráfico. você pode ver algumas pontas de fogo e você pode ver a cruz de Santos, meia parte da cruz de Santos que está mostrando no lado esquerdo aqui. Isto é formado por formas pequenas de diamante, não um umbro aqui, e também para a fãs, porque isso simboliza todos os fãs juntos para fazer Santos mais forte e criar essa ponta de fogo de fogo e a cruz de Santos. O conceito de fogo de fogo de fogo é algo relacionado com os grandes jogadores que Santos teve e teve durante a história, certo? Especadores incríveis como Giovanni, um dos meus favoritos, Robinho, Neymar e o maior de todos os tempos, Pelé. Toda vez que um jogador e muito talentoso aparece no Santos, os fãs do Santista continuam dizendo que o fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. Legal, certo? Eu realmente gosto desse conceito, que é o mesmo conceito do colapso de casa e de fogo de fogo. Esta jogadora traz esse colapso de fogo, que é a qualidade super boa dessa colapso de fogo, eu realmente gosto. É uma forma de V na frente, se torna aqui, como vocês podem ver. Feita essa ponta de fogo de fogo de fogo, que termina no trás, e então você tem o SFC também em beijo. Dentro, outro nodo para os fãs. Esta é a representação artística dos fãs no Vila Belmido, o Stadio Santos. Eu realmente gosto disso. Você vê o logo do Umbro dentro também. Muito legal. Eu realmente gosto. Você vê no trás o logo do Umbro, também beijo. O que mais nós temos aqui? A criação está colada. A mesma coisa com o logo do Umbro. Nós gostamos de todos os detalhes deste colapso. O sponsor está em beijo, no mapa. E tem esse label, o Umbro, o label de autenticidade. O número é beijo, e no trás também tem o conceito de fogo de fogo de fogo. E o número 10, o mais famoso número 10 do universo, Pelé. E é beijo, e traz a cruz de Santos. Eu realmente gosto desse detalhe, e o logo do Umbro também. Eu realmente gosto das criações. É um pouco mais branco do que o normal. E é azul escuro, quase como azul azul. É um tipo de azul diferente de azul. Eu gosto de ambos os lados. E eu realmente gosto, porque os últimos 3x Santos, eles foram incríveis. Por exemplo, o ano passado, o ano de 2021. Isso foi fantástico. Se inscrever um vídeo sobre isso. Se inscrever, eu tenho o link aqui e também na descrição. E um dos meus 3x favoritos de todos os tempos. Esse aqui, 2019-20. Maravilha, certo? E esse aqui, o que os fãs não gostam muito. Esse é o 2018-19. Criar um vídeo sobre todos esses criações. Se inscrever em baixo. E agora, veja os detalhes desse colapso. E no final do vídeo, eu vou usar esse colapso. E eu vou mostrar algo muito especial. Veja o vídeo de novo. E aí 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 Desculpa, eu esqueci de mencionar no começo desse vídeo que eu quase creio esse vídeo aqui em português. Eu pensei sobre isso porque eu sou um fã Santos. Eu sou do Brasil originalmente. Eu falo português. Foi suponho ser um traito para os fãs santistas. fãs, mas eu decidi perguntar para vocês no tabo de comunidade, eu fiz uma pesquisa lá e foi um pouco even, a maioria de vocês ainda considerariam de assistir em português como uma exceção, tendo os subtítulos em inglês, mas porque estava quase even, eu decidi manter a consistência e fiz em inglês, eu espero que vocês gostem disso, e eu espero que vocês que são brasileiros ou de português falam português, usem os subtítulos, façam-se que turnem os subtítulos em português, mas vejam, vejam essa camiseta, galera, essa é uma beleza, vejam isso, os braços são incríveis, essa é de grande tamanho, vejam como um braço, é bom, vejam na frente, vejam na trás, eu realmente gosto, eu não sei se vocês têm a sensação de que isso é branco, mas não é branco, isso é azul escuro, quando você vai um pouco mais perto, você pode realmente ver esse azul escuro, é uma camiseta linda, eu gosto da cor polo, color, super legal, eu gosto do detalhe de fogo, eu gosto até da cor polo, na parte da camiseta, eu gosto da camiseta, o highlight é totalmente o patrão, o gráfico, vejam isso, vejam isso, eu espero que vocês vejam todos os detalhes dessa camiseta, o material é super lento, super confortável, e é Santos, meu peixão, vejam isso, agora eu vou mostrar algo realmente especial, mas antes disso, deixe-me contar a história de como eu consegui isso, Caio Prazeres, que é um bom amigo meu do Brasil, e ele é um coletor maravilhoso, eu vou ter sua conta Instagram na descrição abaixo, de certeza que você o segue, ele se conectou comigo para ver se eu estava interessado nesse grande posto que foi usado ano passado, em 2020, durante a pelé 80th birthday exhibition, que aconteceu no museu do futebol em São Paulo, Brasil, eu estava tipo, claro, e então foi apenas uma questão de encontrar alguém para realmente trazer isso para mim, e várias, você sabe, mensagens entre Caio e eu, para descobrir isso, você sabe, quão pesado foi isso, porque eu quero ver se isso seria um risco para um amigo meu, de qualquer forma, eu encontrei um bom amigo meu, Milton, Milton, muito obrigado, estamos juntos e misturados, ele foi tão bom, ele trouxe isso para mim aqui nos EUA, e eu vou mostrar, eu posso usar isso como background, eu não sei, eu vou mostrar para vocês, e então vocês deixam saber na descrição abaixo, é grande, então vocês não poderão ver o peito inteiro, eu tenho uma foto aqui, perguntei que vocês veem essa foto, e então eu vou mostrar agora, é o lado do lado do lado, esse lado está gelo com a caricatura de Pelé, usando o jesco brasileiro, o jesco gelo, oh cara, é grande espero que vocês tenham capaz de ver isso também, eu não estou nem certeza se vai encaixar aqui como background depois, eu não sei, eu vou ver, tem algo aqui, o que está escrito, deixa eu ver, o rei do futebol, o rei do futebol, o que mais nós temos? o museu do futebol, futebol, e o outro lado é branco, traz Pelé vestindo o jesco de Santos, ao tempo que Pelé estava jogando para Santos, o jesco gelado foi considerado o jesco de casa, mas agora está fora, e basicamente o resto é o mesmo, mas em branco, o mesmo mensagem, e a fabrica é uma fabrica, não é uma fabrica pesada, é uma boa fabrica, eu diria, eu poderia dividir e ter o lado Santos em um lado do fundo e o Brasil no outro, eu não sei, isso é muito grande, eu quero saber sua opinião, o que você acha sobre isso, deixe-me saber no comentário abaixo, e se você gostou desse vídeo, esse jesco, tudo, deixe-me saber no comentário abaixo, e sicuramente que faça o rei do futebol, se inscreva no canal, acima o botão de like, acima a pequena campanha, dessa forma você nunca esquece de nenhum vídeo aqui no canal Mr. Jerse, se você puder me favor e compartilhar o link desse vídeo em seus grupos de WhatsApp e em todas as suas mídias sociais, isso vai ajudar o canal a crescer, eu aprecio seu apoio, se inscreva-me no Instagram, no Twitter, minhas mídias sociais estão na descrição abaixo, e agora, se você assiste esses vídeos aqui, Mr. Jerse, out!